E aí pessoal, estou aqui para retomar os exercícios táticos que faz algum tempo que eu não fazia aqui para o canal Está fazendo parte do meu treinamento para a Colômbia, para o Continental, onde muita gente tem me perguntado o que eu tenho feito Sim que eu consegui estudar bem até nas últimas semanas, principalmente com a série do Fischer e do Spassk Consegui exercitar bastante minhas ideias de análise e também de cálculo também Para fazer esses vídeos que tem muitas posições confusas que foram jogadas E também exercícios táticos para mim, que eu tenho feito nos sites que eu costumo recomendar para vocês também Então eu separei um tempinho para fazer aqui uns exercícios do Chess Tempo no modo Standard Eu costumo fazer o Blitz Standard, o Blitz eu acho que ele é interessante para quem joga bastante torneio Que é uma coisa mais bem prática assim, para você ter que tomar decisões em tempos curtos E o Standard para você realmente melhorar a sua visão tática e conseguir produzir análises mais longas Geralmente o que faz mais diferença no jogo mesmo é o Standard Então para quem está começando a fazer mais exercícios tem que fazer só o Standard mesmo Que é essa base de tática Standard que ele está dizendo aqui na tela O site do Chess Tempo não é tão moderno Então assim, foi meio difícil fazer caber essa tela certinho que a proporção do tabuleiro é meio estranha Ele não redimensiona direito Mas enfim, eu estou com 267 Que foi como eu terminei o último vídeo Faz acho que um, dois meses talvez já que eu fiz a última vez, faz um bom tempo Então os exercícios agora são difíceis já 2200 no Chess Tempo, essa faixa de rating não é fácil de conseguir manter Então vamos lá, eu vou iniciar aqui O rating está bem pequeno aqui, mas acho que dá para ver 2167 A não ser que você esteja no celular Mas independente disso, o tabuleiro está bem grande, que é o que importa Então vamos lá, vamos iniciar aqui Lembrando que no Standard dá para ver que o tempo aqui ele fica mostrando Quanto tempo já foi, não faz diferença nenhuma quanto tempo você gastou Para o desempenho do exercício Então não importa, tem que pensar e conseguir tentar achar o melhor lance Basicamente é isso, tá? Sem muito segredo No Blitz é diferente Você faz de acordo com o seu tempo, né? Com o tempo que você gastou Por isso você tem que ser rápido Então não é uma coisa tão, tão assim, instrutiva, vamos dizer, fazer o Blitz, né? Mas sim é uma coisa bem prática Para ficar mais afiado Então vamos lá, joga umas brancas Vocês viram que não tem música Mas eu estou ouvindo uma musiquinha que eu gosto Para fazer exercícios, para me concentrar, né? Para fazer análise, nem tanto Eu gosto, tenho acostumado um pouco mais de silêncio Mas para fazer esse tipo de exercício Eu acho legal ter uma musiquinha Mas é uma coisa minha daí, né? Então, bom As brancas tem uma peça a menos Não tem como fazer seta aqui, né? Deixa eu até... Não, não tem, né? Fazia tão tempo que eu não fazia nesse Um vídeo assim que eu tinha até esquecido já Então, bom Tem um lance que desde que eu comecei a falar Já estou de olho aqui Já não entendi até agora por que é ruim Vamos tentar descobrir Eu tenho uma peça inteira a menos É... Dama F6 É um lance que chama atenção Tipo, muita atenção Porque ameaça a torre, ameaça a mate em E7 E... Roque não pode porque leva cavalo E7 e mate Bispo G5 cai a torre Bispo F8 Bispo F8 é o único lance aceitável, né? Depois de dama F6 parece Aí dama por H8 e... Qualidade a mais e... Dama A6 depois, mas... Bom, mas como... Tem cavalo A7 também Mas cavalo A7 acho que é bobagem, né? Cavalo A7 meio que ganha a dama, né? Dama B8 ainda Dama C6 Re F8 Preto parece ok Por que não dama F6? Bispo F8 é o único lance aceitável, né? Defende o mate Mate em E7 é uma ameaça muito chata de defender Bispo D2 é bobagem Cavalo com aquela bobacinha que tampa na coluna não faz sentido, né? Tem que defender a casa de E7 Dama F6 e bispo F8 E aí dama por H8 E aí dama B7, por exemplo Tem P1 Não, P1 nada, né? Tem qualidade limpa menos Vai ter um pouco de contra-jogo, né? Porque a dama branca tá muito fora de jogo ali, mas... Dama A6 talvez, né? No fim dessa análise Porque ameaçou o cavalo em C6 E se cavalo... E se cavalo... B4, B de bola Dama A4, né? Toca a torre em D1 E ataca o cavalo de B4 Aí o preço tá bem, inclusive Então deve ser dama F6 a resposta Mas a gente tem que ver a continuação, né? Não adianta a gente querer... Ah, você é a resposta A ideia não é descobrir a resposta A ideia é fazer a cabeça funcionar Tentar elaborar análises, né? Opa, tem um pernilongo aqui Atrapalhando Dama F6, bispo F8 Dama pra H8, né? A ideia é que o cavalo em C6 tá meio estranho Apesar dele tá numa posição agressiva ali Ele pode ser atacado, né? Então acho que dama A6 Tem cavalo B8 ali também Vamos deixar de lado esse lance por enquanto Mas dama A6 Eu tô de olho em cavalo D4 D de dado E aí se dama A4 agora B3, acho que eu ganho Não tem como atacar a torre mais em D1 Vou trocar em E6 Então a qualidade é mais limpa, né? É que é difícil achar um candidato Se não dama F6, né? Cavalo A7 é o único lance que me corre Porque quase prende a dama Mas dama B8 Dama C6 e F8 não tem nada, né? Mas esconder o barbudinho dele O barbudinho Cavalo A7, dama B8 Não vejo Qualquer lance tipo dama D5 Assim não ameaça nada, né? Dama A3 eu pensei Mas é bispo F8 Então acho que dama F6 tem que ser Bispo F8 Se eu não Eu posso não tomar a torre ali Mas eu vou fazer o que, né? Dama H8 E aí vai tentar atacar o cavalo de C6, né? Dama B7 Acho que não muda muito É cavalo B4 Cavalo D5 volta Dama A6, acho que é o crítico Mas acho que é cavalo D4 D de dado aí Talvez seja o único lance pra ganhar Aí cavalo por D4 Torre por D4 Dama A1, cheque Re H2 Acho que tá bem ganho Porque se dama por B2 E6 no mínimo Aí também já Tá tranquilo Então dama F6 Bispo F8 Dama por H8 Dama A6 Cavalo D4 D de dado Não me aceito trocar os cavalos Aí seria o fim do jogo, né? E se tirar o cavalo Sei lá Tem no mínimo E6 E solta a dama aí A única coisa é que os cavalos As peças brancas Estão meio soltas, né? O cavalo e a torre E a dama branca Tá ali esquisita, né? Em H8 no momento Mas acho que o cavalo D4 Resolve tudo D de dado Bom, acho que vou jogar Dama F6, tá? Pensei bastante, na verdade Aqui, né? Mas não tem pressa, tá? Claro que se você também Gastar tempo demais Vai diminuir sua produtividade Vai se acostumar mal Nas partidas, né? Então tem que ter também um Quando já é com confiança Tem que jogar, né? Jogar Dama F6 Bispo F8 Eu ia marcar a casa de F8 Mas não pode Dama H8 E Dama A8 Isso eu não vi Isso eu não vi Interessante Porque esse cavalo B4 Dama A4 Foi o que eu falei, né? E esse cavalo D4 D de dado Agora Dama D5, né? Isso eu não vi Achei que era Dama A6 Dama B7 só Dama A8 eu não vi Porque não fazia sentido pra mim Colocar Dama numa casa mais passiva Mas é que ele entra em D5, né? Mas ainda os brancas ganham aqui Segundo O Chess Tempo, né? Acho que Torre C1, então, né? Simples assim Inclusive tinha na outra posição Torre C1 Tinha nem pensado nesse lance Parece meio óbvio até, né? Torre C1, né? Mas você tinha Torre C1 direto já também, né? Cavalo D4, Dama D5 Cavalo B4, Dama A4 E outros lance eu não tô vendo Outros truques Cavalo A6 defende tudo, né? Acho que Torre C1 Tá certo Jornada máxima histórica Acertei 14 exercícios em sequência Beleza Não sei se desconfigurou aqui a tela Acho que não Acho que dá pra ver tudo aqui Meu hate aí, né? Ganhamos 28 pontos Tá bem pequeno aqui mesmo Mas não tinha outro jeito De fazer essa tela Vamos pra 2,195 A média de pensar aqui é 6,29 Mas eu gastei muito tempo, né? Deixa eu ser um pouco mais prático Mas vamos lá Rei F1 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Peões iguais Pai de bispos Que vocês sabem que eu gosto bastante Uma poção bem aberta, né? Apesar que os cavalos... É não, a poção é bem aberta, né? Tem um peão em D3 chegando ainda Ameaçou a torre O material tá igual, né? D3 é o lance que tá gritando pra ser feito, né? Torre por F2 também pode ser E D3, mas aí cavalo F3 volta Acho que não tem nada, né? Não Então D3, né? O lance... Ameaçou D2, né? D3 Porque D2 Ameaça a coroa ali E se torre por C2 Torre por F2 Cheque, faz dama, né? Então qual é contra jogo? Contra D3 Tirar a torre Mas torre real não dá, né? Torre E1 pode ser Mas aí... Ah, tem até um lance bonitinho Que é D2 e bispo D3 Mas não sei se ganha Estão convindo... Ah, não, é bobagem D3, torre 1 Mas aí eu posso trocar as torres no mínimo Em E1 Rei por E1 Bispo C3 Cheque Rei F1 Ah, D2 tem Rei E2 ainda D3 é difícil não fazer aqui Porque torre D2 Que é o único lance candidato Pra tirar a torre Cavalo F3 É muito chato, né? E outros... Outra brincadeira Eu não tô vendo aqui, né? Torre por F2 Parece viagem E eu preciso tirar a torre aqui De D2, né? Então acho que D3, né? Claro que você pode jogar também Quando souber Mas quanto mais tentar calcular Mais adiante, melhor Na verdade depende Se o seu problema Geralmente é tomar decisões práticas Rola uma insegurança exagerada Aí é bom já tentar jogar rápido Até no exercício D3 Agora se o teu problema Geralmente é ser muito superficial Aí é melhor fazer o contrário, né? Na verdade o meu caso É pensar muito Então eu devia ter jogado D3 já Mas como eu tô fazendo isso aqui Pra mostrar pra vocês A questão do cálculo Também vou segurar um pouquinho mais O lance D3 D3 Tá rolando o que daí, hein? Esse cavalo F3 direto D2, né? Muito bom Tô aí pro C2 Tô aí pro F2 Check down, tá? Então D3 forçado parece Torre 1 Pra não ter D2, né? Aí vai ganhar o preto, né? Tá com uma cara muito feia isso Até torre por F2 Ganha fácil, né? E D2 Ganha uma peça Bom, não tô vendo recurso aqui Eu vou jogar D3 Cavalo F3 D2 não ganha aqui? O que que eu não vi? Ah, D2 tem... Não, não tem nada D2, né? Cavalo D2 Torre por D2 E peça mais E o par de bispos Segue vivo, né? D2 Rei por E2 Faz dama Torre por C2 Torre por F2 Cheque Rei F2 e D1 Esse torre por F2 No mínimo Bispo D1 Também ganha Ó Sei lá Vamos ver qual que é o Que ganha mais, né? A gente torre por F2 Parece melhor Rei por F2 Bispo D1 E cavalo por D2 Mas é, enfim No mínimo Tá ganhaço já Isso é fácil também Isso é bem fácil 2.000 esse exercício Bem fácil Realmente gastei 3 minutos e meio Pra poder explicar Mas isso eu achei extremamente fácil Não sei nem como que eu é Como que daria pra errar aqui Pra ser sincero, né? Porque D3 é muito direto E aqui D2 E torre por F2, né? Tá, tá muito fácil o exercício O chest tempo costuma ser bem difícil Vamos ver Vou seguir mais um pouco Bispo por F4 Cheque Posição super bagunçada Que a contagem material Não sei se vai levar a muitas conclusões Temos qualidade a menos Limpa Só isso, né? P1 estão iguais, tá? D1 por F4 Chama atenção E aí tem que ver Dama por F4 Se dama por D3 No mínimo No mínimo Cavalo por D3, né? E aí tá 2 por 1 E deve tá bem ganho Afinal Com o peão de C andando ali Então dama por F4 Torre por F4 E aí não é tão simples Porque esse peão de E é bem chato, né? Se eu jogar torre por A3 Torre por E4 E aí já mais que eu vou ganhar de brancas, né? Tem um cheque em torre por A7 Mas o peão em E3 tá vivo Acho que não é por aí, não Então dama F4 Torre F4 Tem um bispo por G6 intermediário Que eu acho que não ajuda também Porque joga tipo Rei H6 Talvez Dama F4 Ref4 Bispo por G6 Rei H6, né? Torre por Dama Linha 3 E2 Torre E3, né? Segura tudo Parece bem suspeito Dama por F4 Dama F4 Torre F4 Bispo G6 Cheque Tem uma cara que tá muito errado Rei G7 Outra opção também E aí quando Torre por A3 Não, tem bastante material a mais ali, né? Torre por 1 E pior a mais também, né? Não, pior a mais não, né? Vai 5, 6, 7 Mas ali acho que não tá tão ganho não, viu? Tá mais F4 Vamos ver os candidatos primeiro Antes de decidir, né? Rei H4 É um belo candidato Porque Tomei essa na Dama em D6 Em A3 E todos Destruindo Destroçando ali O Rei Preto, né? Com o Dama por G6 Não é mate ainda Mas vai ganhar Com certeza É que o RH4 Dá muita opção Torre H5 Não pode, né? Porque o Dama por H5 Cheque Tá cravado O P1 de G6 Aí cai tudo Com juros Então o RH4 Bispo G5 Cheque Aí sim O Dama por G5 Tem cara que ganha, né? Ah não Daí Torre G5 E quando o Torre por A3 Torre por E5 Não ganha nada, né? Ganha um Ganha uma derrota E lances tipo Rei G2 Não acho que é por aí também Porque Dama B2 Eu tenho que abandonar, né? Então vamos com o carro Peraí Rei G2 Dama B2 É levei mate, né? Se eu subir Se eu descer aqui Estou levando Dama H2 Dama F2 Mate Então RG2 Não pode Rei F3 Pode ser Rei F3 Talvez seja esse o lance Rei F3 Porque eu ameacei a Dama Certo? No caso de Bispo por E5 Cheque descoberto Bispo por F5 Cheque Cheque não Bispo por F5 Nada de cheque Mas eu ameacei em G6 E se Torre por F5 Cheque Dama por F5 E o branco ganha Ganha a qualidade E G por F5 Torre por A3 Acabou, né? Torre F3 Talvez Então vamos pensar Torre por F3 Bispo por E5 Bispo por F5 Bispo por E5 Cheque Bispo por F5 Nesse momento Está igual Mais ou menos igual O material, né? Recuperei a qualidade E a Dama E a 3 Está atacada Só que o Bispo em F5 Está cravado também Só que as Brancas As Pretas não conseguem Fazer o lance Para defender o peão de G6 Então Re F3 Bispo por E5 Bispo por F5 Tipo Dama D6 Seria o lance ideal Porque defende o peão de G6 E aí o preto ganha a peça Mas é que Dama D6 Está controlado, né? Dama A6 Também não pode Dama E7 É possível aí Então Re F3 Bispo por E5 Bispo por F5 Dama E7 Parece horroroso Mas aí dá uma Para o G6 Cheque Rei H8 Pia mais o branco Muito ataque Mas Está cravado Bispo por F5 Acho que o branco Está ganho Depois de torre Por E3 Mas Não sei se é por aí, não Esse já parece mais difícil Talvez É que Dama F4 Dá muita vontade de jogar, né? Para acabar os cheques logo Mas Dama F4 Torre F4 Torre por A3 Torre E4 Não vai ganhar nunca, né? Qualidade a menos E o peão de E está coroando No máximo vou ter um Sei lá Então Dama F4 Torre F4 Sinto que Bispo por G6 Cheque Tem que ser Com a tentativa, né? Mas aí Rei qualquer lugar que seja, né? Rei Qualquer lugar mesmo Acho que Rei G7 Nem sei Por que ela vai Rei G7 Talvez E torre por A3 Não sei se está tão ganho Isso E2 Torre E3 Parece que o branco Está bem Mas Não estou confiando nisso Bispo está solto ali Em G6 É que meio que por milagre O Cavalinho 5 Não pode ser atacado, né? Tá, essa é uma opção Outra opção é jogar Rei F3 Rei F3 Parece bem forte Porque Se eu jogar Dama S7 Direto Por exemplo Dama para o G6 Cheque Tem que estar ganhando, né? Pode até transpor Para a partida Para aquela análise Que eu falei E Rei F3 Dama C1 Assim Acho que não dá certo, né? Torre D7 Cheque Parece que vai dar mate Ali na força bruta Então Ref3 Bispo por E5 Mesmo, né? Daí Bispo por F5 E aí Dama E7 Para recolher a dama Ali para a defesa Não tem o torre D7 Que está cravado No bispo em F5 Então dama para o G6 Parece meio forçado Rei H8 Dama H6 Cheque Não leva nada, né? Porque é Rei G8 Simplesmente volta Posso comer E H6 E voltar, né? Não quer comer não Dá cheque, né? Não tem pinho nenhum ali Mas aí não adianta nada Aliás, nem posso fazer isso Porque ele pode mudar aí Então dá para o G6 Cheque E H8 Acho que estou aí por E3 Mas Sei não, viu? Me aceito Torre por E5 E se dama F6 Por exemplo É que Ah, ainda mate, tá? Dama G7 Por exemplo Torre por E5 Ganha na... Ah não Aí perdi a dama É, dama G7 Dama H5 Cheque Rê H8 Torre por E5 Ganha Então Rê F3 Bis P5 Bis P5 Dama E7 Dama por G6 Rê H8 Torre por E3 Se torre G8 Por exemplo Dama H6 Ganha uma peça No mínimo, né? Se torre F6 Torre por E5 Ganha Ganha naquela, né? Ganha, né? Ganha Porque torre G6 Perde a dama E se Lá mate Se dama B7 Cheque Dama C6 Se essa análise estiver certa Legal Bem legal Eu tô eliminando Dama F4 Torre F4 Torre por A Bispo Dama F4 Torre F4 Bispo G6 Rê em qualquer lugar Torre por A3 Porque eu acho que no mínimo Preto tá Na melhor de todas O branco tá bem melhor Assim, mas não sei se tá ganho ainda Apesar do peão do C e tal Mas com o peão em E vivo Eu não vi ainda como é que o preto Sobrevive, mas Tô indo na intuição, né? A gente tem que fazer um Um equilíbrio Entre intuição e cálculo, né? Eu devia estabelecer um limite aqui, né? Mas eu sei que um dos exercícios aqui Que eu fiz no TST Demorou a meia hora, acho, né? Isso não é legal também Porque aí vira uma coisa mais idealista Não, eu quero acertar o exercício Mas Não é prático isso, né? Então eu acho que é Bispo É Eu acho que é Rf3 mesmo Qualquer outra palhaçada Eu acho que não dá certo, né? Tipo, E2, assim, sei lá E2 é um lance engraçado Mas deve dar errado, né? Pode até rolar um E2 aí Mas Rf3 Se tirar a dama Por exemplo Dama é 7 Bispo é F5, né? E aí Torre F5 Nessa hora Como é que faz? Rei F3 Dama é 7 direto Mas você dá uma pro G6, né? É, no mínimo transpõe, né? R8 Bispo é F5 Não é pior E aí Bispo é E5 Torre por E3 Então Torre F6 Torre E5 Ganha Dá uma B7 Cheque direto Esse eu não pensei Rei Ixi Eu não queria ter que mexer no Rei Rei G4 Não vai dar certo Tô levando a cravada ali em Juventus Rei E2 talvez mesmo Não, Rei E2 tá bom Tá bom? Não sei, né? Meacei o Bispo Eu não tô achando que é isso também, viu? Agora meacei muita coisa, né? Rei E2 meacei muita coisa Meacei o Bispo Tô com dois pães a mais E um lance tipo Bispo F4 Que defende a entrada em H6 Deve perder muito fácil, né? É, porque meu Rei tá seguro ali Eu posso até jogar um Torre Sei lá Torre 6 Não sei Aí vai ganhar, né? Questão é ver se não tem alguma coisa antes Pro Preto, né? Rei F3 Acho que é o lance aqui Meacei um monte de coisa Meacei a Dama Meacei em G6 Que sei lá Não vou nem aprofundar essa análise Mas parece destruir Totalmente destruidor Dama pro G6, né? O lance tipo Torre G5 Não faz sentido nenhum, né? Tá caindo tudo, né? Tá De uma D7 Cheque, né? Não sei também Não, mas é isso Torre por A3 Depois escapa, né? É Não, é isso Tá viajando A R3 Bispo por E5 Acho que tem que ser mesmo Não tô vendo outra coisa Bispo por E5 Bispo por F5 Se torre por F5 Dama por F5 E aí as pretas podem abandonar felizes, né? Porque o branco tá sólido na casa branca ali em F3 Se comer a Dama perde Se comer a Torre perde E tá ameaçando tudo Então é F3 Acho que tem que ser bispo E5 mesmo Bispo por F5 E aí Dama E7 única, né? Se G por F Dama H5 Ganha a Dama, por exemplo Rf3 Bispo por E5 Bispo por F5 Nossa, tem um lance que eu não vi Mas também perde, né? Rf3 Bispo por E5 Bispo por F5 Dama por D3 Tá caindo, né? A Torre ali Por causa da cravada Mas aí Dama por G6 Dama H7 Mate E se Rf3 Dama por D3 direto Acho que Cavalo por D3 Ganha fácil, né? Isso Porque na qualquer descoberta Eu vou comer a torre Então Rf3 Bispo por F5 Dama E7 Dama por G6 Reh8 E aí Torre por E3 Que eu acho que não tem como Preto igualar Se Dama G7 Eu já falei Torre por E5, né? Que é bonitinho Não, não, não Bonitinho nada, né? Dama H5 Cheque Dama H5 Cheque primeiro Rei G8 E aí sim Torre por E5 E aí ganha uma peça E eu não sei o que tá ameaçando Mas eu tô seguro Ali se Dama E5 Dama H7 Mate Acho que é isso então F3 Bispo E5 Bispo F5 Não vejo outro lance Depois de bispo por F5 Que não seja Dama E7 Dá uma G6 Reh8 Torre por E3 Dama H4 Assim Acho que torre por E5 Mesmo e Tenta dar uma por H3 Ainda Mas aí Ref4 Sei lá Acho que aí já perdeu um pouco o foco, né? Deve tá ganho branco aí Meio com medo Mas vou jogar Ref3 aqui Eu vou tentar estabelecer um limite de 15 minutos por exercício 15 ou 20, tá? Eu vou acabar errando alguns, com certeza E inclusive eu posso errar esse, né? Eu vou tentar estabelecer um limite de 15 ou 20 minutos Uma coisa minha Que eu preciso acelerar esse processo É um defeito meu É... Mas cada um estipula o que eu achar melhor, tá? Isso é uma recomendação padrão, assim Máximo de 20 minutos por exercício Pra não ficar também um tempão E aí vira uma coisa que você quer acertar o exercício Você não quer aprender a jogar xadrez, né? Direito Ref3 Vamos lá Ref3, acertamos Isso por E5 Eu vou comer a torre Esse que sem graça Não dá uma F5 agora, né? Tem algum truque aqui? Não, né? Acertamos Ganhei 45 pontos Uau! Esse exercício parece que não era fácil Mas esse não era fácil mesmo, né? A média de resolução desse é 8 minutos e 22 segundos Deixa eu ver os comentários aqui uma coisa Alguém fala... Ninguém fala do Dama A7 ali Como é que é, bispo? F4, Dama F4 Tem uma análise aqui que alguém colocou Dama para F4, E2 Nossa, nem sonhei com isso Nem sei com isso Nossa, diz que Dama F4 Como é que é? E2 aqui De brincadeira, né? É, bem que eu falei que tinha um E2 em algum momento, né? Mas aqui eu não sonhei mesmo É, porque tá cravada a torre Não tem a Torre D7, né? Tá ameaçando E1 Nossa Senhora E aí Dama E3, Dama A1 Aí já é totalmente absurdo Dama E3 já não faz sentido nenhum Dama A1 aí vira Uma festa de computadores, né? Mas aqui minha intuição, então Foi leal a mim Foi fiel a mim Então o que eu tava analisando era isso Torre F5 É, Dama E7 aqui Mas ele nem achou que era válido colocar Porque deve ver que o branco ganha de mais de um jeito aqui Mas Dama G6, Re H8 Eu acho que tá ganho aqui, né? Mas eu achei que não era totalmente Totalmente óbvio assim, né? É que tem dois pães a mais aqui, né? E ataque Mas o Rei tá mesmo exposto em F3 Então Podia ter algum tipo de contra-golpe E eu tava vendo Dama G7, né? Que eu posso trocar também Ganhar o final, né? Mas esse aqui é legal, né? Dama Eu primeiro pensei nesse Mas aí Dama G6 eu abandono, né? E perde a Dama Mas aí Dama H5, né? Re G8 forçado E agora Torre E5 Né? Não posso jogar bis P6 Porque tem a cobertura, né? Então Torre E5 E agora ganhou, né? Se Dama E5 mate Então E depois de Torre E3 aqui Eu não vejo o que fazer Dama H4 Eu pensei que talvez Desse um calorzinho, mas E se Torre F6 aqui Aqui também dá pra ganhar de vários jeitos Mas Torre E5 aqui é bonito, né? Se Dama E5 mate Né? E se Torre G6 lá E eu falei um Dama B7 uma hora Ah, não Dama B7 aqui Eu pensei em Dama C6 Pulando a Torre Esqueci que a Torre tá na terceira Ah, não Esse é chato aqui Então aqui Talvez tem que jogar de outro jeito, né? Dama H7 É, aqui teria que pensar um pouco Então ainda, né? Torre E5 Dama B7 E ganha a Dama, né? Porque a Dama ainda não pode Pular as Torres Eles não inventaram essa regra ainda Dama H5 Rei G8 Torre E5 Agora a Dama E5 Não leva nada, né? É, talvez tem que jogar um Dama G5 Cheque E... Sei lá Seguir o jogo com o Rei G4 Depois, talvez Rei G4 aqui Jogar o final mesmo, né? Permitir a troca aí No final É, o Lef tá bem ganho ainda Mas talvez podia ter seguido um pouco mais Mas beleza É... Comentem o que vocês acham Dessa série de exercícios Que é uma que eu Quero tentar fazer mais algumas vezes Antes de ir pra Colômbia Pro Continental E acho que eu vou até fazer Várias, assim E vou deixar programado Pra ir lançando aos poucos Pra também não lançar Um milhão de vídeos de repente E depois fica duas semanas Sem nada no canal, né? É... 2.265 É um rating alto já Meu rating na minha conta principal É 2.400 alto Que é um rating muito bom Mas eu levei bastante tempo pra conseguir, né? A gente conseguiu Tá mais ou menos rápido 2.265 Vai começar a pegar uns exercícios Bem difíceis aqui mesmo É... Então comentem O que vocês acharam Se tiver alguma análise interessante aqui No meio desses exercícios Comentem também Beleza? Fiquem de olho no canal, pessoal E não esqueçam de se inscrever também Apertando o botãozinho vermelho Aí embaixo do YouTube, né? A setinha do YouTube Fui, galera Falou! Fiquem de olho no canal